Bom dia, beleza? Você é apesar de troca, Mi? Não, eu pari no Pix. Beleza. Aí, rapaziada, primeirinha do dia. Finalizar aqui. Um passo por cima, cachorro. Um passo por cima. Bom, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoka Raiz BH. Galera, hoje é segunda-feira. Hoje é 20? 19 de agosto. Hoje é 19 de agosto. É, metade do mês aí já se foi. Um pouco mais da metade, né? Saí de casa um pouquinho tarde hoje, mano. Saí mais ou menos 6h30 da manhã. Ah, eu tô, igual eu falei, eu tô com muita dificuldade de acordar cedo. Segunda-feira passada eu saí, mano, 5h30. Deu bom pra caramba. Fiz 200 reais antes de meio-dia. Mas hoje vai dar pra fazer também. Vamos sair um pouquinho mais cedo. Mais tarde. É, é... Tô priorizando. Sempre que eu saio de manhã, a minha prioridade é não vá pro centro. A minha prioridade é não vá pro centro antes de 9h da manhã. Por quê? Porque se você vai pra lá, você tem boa chance de não conseguir corrida boa pra sair fora. Porque é um horário que muita gente tá indo pra aquela região e acaba que você fica sem corrida. Você é obrigado a bater lata pros bairros pra conseguir pegar corrida novamente. Certo? Então, essa é a estratégia que eu uso. Demorou? É... Será que é cidadão ali? Bom dia, tudo bom? Júnior? Pode ir aqui. Pode? Pode ir aqui. Pode? Meu Deus. Mais tarde se diz, tá? Tranquilo. Pode ir. Peraí. Peraí. Vou pegar. Voltar é melhor? É. Voltar. Não... Não... Tenta. Tenta. Pode ir? Taca. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Joia Hilary Boa tarde, Joia Hilary Aqui? Só pra vocês verem galera Essa corrida é 99 Deu 28 reais pra pessoa pagar Olha aqui E 21,80 pra mim Eu rodei 10km Só pra vocês terem ideia Aí ó A da UB é boa? É boa, mas eu vou pro centro mano Quero ir pro centro agora Você vai pro centro Chega lá e não toca nada 19 aqui Mais 55 aqui Tá dando quase 70 reais né É quase 70 conto Preciso fazer mais 30 ainda 35 mais ou menos Bom Encosta em algum lugar aqui Vê se vai tocar mais alguma boa Sem ser pro centro Quero ir pro centro agora não Muito cedo pra ir pro centro Também não Eu rejeito mano Vou rejeitando até eu pegar uma que eu acho que vale a pena Eu não descrito a cabeça não Ah taxa cancelamento, taxa aceitação Deixa rolar Deixa rolar Entendeu? Deixa rolar Olha isso aqui mano Credo O UB UB é meio que fala O UB direct já foi melhor Só tô tocando pro centro Essa área aqui Eu já imaginava Correu risco né Também não Também não Também não Também não É as mesmas corridas toda hora Vou puxar mais pra frente aqui Ver se dá alguma coisa Bom Já já eu volto Galera Tocou uma aqui da 99 Eu consegui pegar Tá dando em média 11km pagando 13 reais Vou lá pro bairro São Paulo É Eu peguei porque não é Pra direção do centro Entendeu? E Como já tá quase dando 9 horas Daqui a pouco a demanda para E aí eu não faço meu dinheiro Então eu preferi ir pra lá Que lá é um bairro Um pouquinho afastado do centro Mas possa ser Que de lá eu consiga pegar um tirão É Uma corridinha melhor Pra outro lugar Ou as vezes eu consigo fechar Meu 100zinha Pro centro Entendeu? Preciso fazer mais ou menos Com essa daqui agora Preciso fazer mais ou menos Ahn 20 23 reais Que eu preciso fazer Fora essa corrida aqui Eu fazendo isso aí Eu já vou fechar meus 100 reais Certo? Lógico que hoje não vai ser tão bom Igual foi semana passada Pelo horário que eu saí Mas De qualquer forma Muito bom Muito bom mesmo Cai não hein moça Tá bom Deu 7,45 Tá? Tava com desconto no aplicativo? Tava né? Tava com desconto no aplicativo? Tava Só pra vocês verem Aí ó Corridinha boa Só que eu peguei uma melhor Na Uber E vou lá buscar Vocês viram aí que eu peguei uma de 25 reais na Uber né mano? A gente vai lá pro Pra Mário Werneck Pé de casa E E é basicamente Que eu tava precisando Falei pra vocês que eu precisava de uma corrida de 20 e poucos reais Tocou de 25 Aí eu vou conseguir fechar meus 100 Somando os dois aplicativos Entendeu? Deu bom É O mínimo que eu queria fazer Sem conto Já tá bom Suave Não consegui gravar muito galera Porque Como eu peguei corridas mais longas Acabou que Que não rendeu muito na parte da gravação Mas Faz parte Importante conseguir bater a meta Né? Mostrar pra vocês que é possível fazer dinheiro na Uber Na 99 E Sinceramente mano Eu tô vendo A 99 pagando melhor que a Uber na parte da manhã Quando tá com alta demanda Por causa do dinâmico O dinâmico da 99 Ele é multiplicador O da Uber Ele é apenas um adicional Então o da Uber é muito Pouco Dependendo do Do momento E sinceramente Tem hora que a Uber chama as corridas longas demais mano Tipo 7km deslocamento 5km Aí é foda Quem é que vai? Eu não vou mano Sério mesmo Eu não vou Só se tiver doido pra ir Mas eu acredito que tem mano Então os caras que são muito doidos Aí não rola não Não rola Ai ai Aí ó É Foi pra 90 reais Minhas contas estavam erradas Ó 69,50 aqui Mais 19,44 aqui Então posso arredondar aqui 89 reais Aqui mesmo 89,00 ele leu Mais 25 Bom dia amigo Beleza? É Esse aqui é o Kevin Galera Finalizei minha última corrida aqui E olha só O cliente vai pagar 5 reais Só que o valor dessa corrida que eu vou receber É 25 e alguma coisa Vou mostrar pra vocês aqui Clicando em crédito Você clicando em créditos Você vai mostrar aqui A última viagem 24,94 É Créditos O cliente tinha crédito 19,91 Total 5,03 Então assim Ele tem o desconto de 19 reais Vou colocar aqui que eu recebi normal Tá? E Aqui no aplicativo vai mostrar que eu recebi 25,24 O valor normal da corrida Quando é assim Eu vou receber mesmo e tal A Ubi vai descontar alguma coisa Não mano Você recebe normal Certo? Igual aqui ó Fomos pra 45 Ó O valor da corrida que deu pra mim Foi Foi 25,66 Tá? Então quando você pega uma corrida da Ubi Você aceitou ela Se caso você não finalizar antes Ou se você não fizer um retorno na Ubi Recalcular ou algo do tipo Você vai receber o valor que você aceitou Independente se vai ser 5 reais 1 real 2 reais Se tiver lá pra cobrar do cliente 0 reais Pode ficar tranquilo Que você vai receber do mesmo jeito Porque quando é assim É porque o cliente tinha um desconto Ou o cliente tinha um cashback Você já viram que algumas lojas vendem aqueles GIF que Acho que é GIF que card que fala Que você tem lá da Ubi Tem o da Netflix Tem o do Youtube Tem o do Playstation Do Playstation Do Xbox Então Basicamente É aquilo Entendeu? Só que pode ter acontecido Algum pior com o cliente Ou a Uber ressarceu ele Alguma coisa assim Então pode ficar tranquilo Que Se caso Der lá 0 reais Pra você cobrar É esse valor mesmo Tá? Você vai receber normal Deu pra entender Rapaziada? Espero que sim Galera Seguinte É Fechamos então aqui 69 Mais 45 Basicamente aí Fechamos 115 reais Graças a Deus Bom Agora é 9 e meia Basicamente aí 3 horas trabalhada É a média que eu faço 100 reais em 3 horas Quando tá bom Quando tá muito bom Você consegue fazer um pouco mais Certo? Bom Vacilei Vai vai mano Vai mano Vai mano Tem entrada aqui E agora galera Eu vou pra casa Se caso eu animar Mais tarde eu volto Tá? Se caso eu animar Não é sempre assim não Mas Já deu pra brincar aí Rodamos um total aí De 84 km Eu acho que eu vou até passar Num posto ali Mano Eu vou abastecer E vamos ver Quanto que eu consegui Quanto que eu gastei de gasolina Tá? Quando eu sair de casa Eu zerei o trip Então Vamos ver Galera Eu vou parar aqui Num posto pra abastecer E eu quero ver Quanto que eu vou gastar Pra ter feito 115 reais de gasolina Lembrando que gasolina aqui Tá caro pra caramba 5,6,69 Mas vou abastecer esse mesmo Quero só completar mesmo Só pra ver aqui Ó Fechamos aqui ó 69 na 99 Mais 20 Mais 25 nada Mais 45 na Uber É só um pouquinho Porque tá com a cheia Só pra completar mesmo Aí galera 17 reais Gastei 10 reais da